Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, hoje eu tô de volta com mais um tema pra vocês e hoje a gente vai falar sobre um transtorno que é mais recente na psiquiatria que é o transtorno explosivo intermitente. O transtorno explosivo intermitente é muito conhecido também como a síndrome do Huck e ele se percebe naquelas pessoas mais com pavio curto. Ele é considerado um transtorno do impulso. O que é o impulso? É quando eu faço algo sem pensar. E aí, quando eu vou pensar, eu me arrependo e falo Putz, não precisava ter feito daquele jeito, podia ter respondido de uma outra forma. Então, nesses casos, o paciente tem uma dificuldade pra controlar a agressividade dele apresentando ataques de fúria que geralmente são desproporcionais aos fatos que causaram. Aquela coisa, não, tudo bem, eu pisei na bola, mas não precisava ter tido essa reação tão grave quanto a que você teve. É importante a gente saber que não é todo mundo que tem um ataque de fúria que vai ter o transtorno explosivo intermitente. Essas explosões, elas têm que ter um padrão. Então, elas têm que acontecer pelo menos duas a três vezes na semana por pelo menos três meses ou o paciente tem que ter, ao longo de um ano, pelo menos três grandes explosões. Aí sim a gente consegue começar a pensar nesses ataques de fúria como fazendo parte de um transtorno. E é importante, é preciso que isso seja recorrente e não só secundário a uma situação banal de estresse. Então, por exemplo, uma coisa é eu ficar brava porque eu tô na fila e alguém furou a minha fila e eu vou me irritar. Outra coisa é eu, em qualquer momento, me irritar com poucas coisas e me irritar de uma forma exagerada. Então, o paciente com transtorno explosivo intermitente, ele nunca consegue premeditar o ataque. É aquilo que eu falei, é do impulso. Quando eu vi, eu já fiz. Então, aquelas pessoas que ficam planejando vinganças, que ficam pensando, não, eu vou falar, não, eu não vou. Eu vou brigar, eu vou chegar lá mais brava e vou falar. Essas pessoas não preenchem o critério. Geralmente, assim, puxa, quando eu vi, eu já tinha feito, eu já tava histérica, eu já tava brigando com todo mundo, eu já tava atacando alguém, eu já tava batendo, eu já tinha xingado, eu já tinha magoado. E aí, só depois que aconteceu que eu fui conseguir parar pra pensar na minha atitude, no jeito que eu agi. E aí, pra gente falar do transtorno explosivo intermitente, pra gente considerar o diagnóstico do transtorno explosivo intermitente, depois dessa explosão de raiva muito intensa que a pessoa teve, a sensação mais comum que vai acometer esses pacientes é a culpa. Então, eles vão se arrepender, vão ter muita vergonha do que eles ocasionaram ali naquela situação. Muitas vezes eles ficam deprimidos, choram demais, e muitas vezes pensam, poxa, tem alguma coisa errada comigo, não é possível. Pacientes portadores do transtorno explosivo intermitente, eles geralmente manifestam uma baixa tolerância à frustração. Então, as coisas não saírem do jeito que eles gostariam, já incomoda eles muito mais do que incomodaria as outras pessoas. E por conta disso, eles desenvolvem uma incapacidade pra gerenciar a raiva e a hostilidade deles. E eles ficam, então, instáveis afetivamente, por conta dessa dificuldade de controlar as emoções. E por isso, eles podem, muitas vezes, adquirir comportamentos de risco e de violência. Qual é a causa do transtorno explosivo intermitente? Como a maioria dos transtornos psiquiátricos, nós nunca temos um único fator desencadente. A gente sabe que as principais causas envolvem causas biológicas, que é a alteração na quantidade de serotonina, na disfunção da serotonina, hereditariedade, fatores ambientais, aspectos pessoais da pessoa, psicológicos e o ambiente social. Todos esses fatores é que vão contribuir pra existência, pra desenvolver o transtorno explosivo intermitente. Mas uma coisa interessante da gente colocar, é que a criança, ela aprende muito por modelação. Então, quando ela vê o pai ou a mãe com um comportamento agressivo, isso vai desencadear uma ansiedade maior nela e ela pode acabar usando isso como modelo. E é muito comum. A gente vê que, geralmente, as pessoas que têm um transtorno explosivo intermitente, tem já alguém na família que tem uma dificuldade pra lidar com momentos de frustração, de raiva e que são mais agressivos. Pra gente diagnosticar como transtorno explosivo intermitente, a gente só pode fazer esse diagnóstico depois de uma avaliação psiquiátrica e uma avaliação psicológica. Então, isso é muito importante. Não dá pra gente sair diagnosticando todo mundo. E pra gente considerar, fazer esse diagnóstico, a gente fala o seguinte. Primeiro, as explosões de raivas, elas são geralmente classificadas em dois tipos. As leves ou as graves. As leves são ameaças, as pessoas que ficam ameaçando, xingam, fazem ofensas, gestos obscenos, discutem muitas vezes, são agressivos verbalmente. E elas têm que acontecer pelo menos duas vezes por semana, por pelo menos três meses. Já as explosões mais graves, elas envolvem mais a agressividade. Então, eu destruo o patrimônio, eu quebro uma cadeira, eu faço ataque físico, eu me envolvo em brigas com lesão corporal. E aí elas têm que acontecer pelo menos três episódios ao longo do ano. Junto com isso, as explosões, a agressividade, elas têm que ser desproporcionais em relação aos fatores que desencadearam elas. Ou seja, a pessoa teve uma resposta muito exagerada em relação ao episódio que aconteceu. Junto com isso, elas também não podem ser premeditadas, como eu falei. Vão ser impulsivas. E elas não vão ter por finalidade, ah, eu vou fazer isso pra intimidar. Ah, eu vou fazer isso porque eu quero mostrar que eu tenho poder. A pessoa não pensa, quando ela viu, ela já fez. E essas explosões, elas têm que causar um sofrimento muito grande pro indivíduo que apresenta. Ele depois fica muito mal, ele fica se culpando por ter apresentado aquele comportamento. E pra fazer esse diagnóstico, a gente precisa de uma idade cronológica de pelo menos seis anos. Os ataques agressivos, eles não podem ser ocasionados em decorrência do uso de substâncias. Então, olha, eu explodi ou eu fiquei muito alterado, mas foi porque eu tinha usado uma droga ou porque eu bebi naquele dia e aí eu tive um rompante de agressividade. Assim como eles também não podem acontecer se a pessoa tiver algum outro transtorno psiquiátrico por trás. Poxa, eu estava deprimido ou eu tenho um transtorno de personalidade. Então, pra eu fechar o diagnóstico do transtorno explosivo intermitente, eu não posso ter essas outras doenças psiquiátricas por trás. Tá, Maria Fernanda, e como que eu sei identificar se eu tenho esse problema? É lógico que você só vai fechar o diagnóstico depois de uma avaliação psicológica e psiquiátrica. Mas a gente tem cinco perguntas que ajudam as pessoas a fazer uma triagem e tentar observar se eles se enquadram dentro do diagnóstico ou não. Então, a primeira pergunta que a gente faz é, você explode pelo menos duas vezes na semana? A segunda pergunta é, os seus comportamentos agressivos, eles são desproporcionais aos fatos que geraram? Você costuma não premeditar esses comportamentos agressivos? Depois que você tem os comportamentos agressivos, você costuma ter vergonha, culpa, arrependimento ou tristeza? Você costuma quebrar ou jogar objetos independente do valor que eles tenham? Nem todos os aspectos questionados têm que estar presentes. Mas se você tem uma maioria de respostas de sim para essas perguntas que eu fiz, vale a pena buscar uma avaliação. Essa dificuldade de gerenciar a raiva, ela acaba trazendo muito prejuízo na vida dos pacientes. Muitas pessoas, inclusive, só vão buscar tratamento depois que já sofreram grandes perdas na vida amorosa, na vida profissional. Muitas vezes, os próprios familiares não aguentam mais aquele comportamento da pessoa. O tratamento para quem sofre do transtorno explosivo intermitente, ele é uma combinação de medicações com terapia. Nas medicações, a gente costuma usar os antidepressivos, que vão ajudar na ansiedade, na depressão e controlando um pouco esses impulsos. E já na terapia, a gente acaba usando mais a terapia cognitivo-comportamental. Com a terapia, o paciente vai desenvolver, ele vai ter ferramentas para ele conseguir gerenciar o sentimento de raiva e conseguir externalizar as emoções deles sem os rompantes de agressividade. Por isso que o tratamento ideal é associar os dois, a medicação com a terapia. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado. Se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. E a gente volta na semana que vem com mais um tema. Obrigado.